E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E hoje eu vou reagir aos top 10 fatalities absurdos da batalha da aldeia, rapaziada. Então bora lá. É, vagão é pra quem tem coragem, só que tá no estúdio também é pra quem tem mensagem. O corre é o corre, só que eu sou verdadeiro, vai rimar no vagão não, mas seu rap é passageiro. Meu rap não é passageiro, hoje a sua casa cai, você tá lá no estúdio com seu som no Spotify. Essa é sua plataforma, a minha é a favela, você tá no Spotify, é uma plataforma de taquera. Plataforma de taquera, aqui eu... Foda, foda, muito foda. Aê, aham, aham, aham. Na plataforma de taquera eu também colei. A batalha que é sua casa eu também ganhei. Você tava na linha do trem, espere um momento. Anos luz à sua frente, eu tô em outra linha do tempo. Oh, outra linha não, amigo. Ok, 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 3, 2, 1. Você tá em outra linha do tempo, tá na hora meu amigo. Você falou de futebol, aqui você correu perigo. Você fez um gol de bike, tá maneiro, tá iludido. Sua linha tá à frente, achar que joga e tá impedido. Achar que joga e tá impedido. Fazendo gol, tipo Fred no Desimpedido. Falou até da linha, mas cê tá em declínio Fugiu do assunto em outra linha de raciocínio Outra linha de raciocínio, coisa sua não vale a pena Pode vir com o xerol que o W é linha chilena Suave eu vou levando Minha linha não é do Facebook, eu só tô rimando Eu vou passar o xerol na mão Vou sim, vou sim, com a linha chilena eu corto os MC ruins Bravo demais, mano É, claro que eu tô neto, pois joga no peito Jogo na sua mente, então segure, você já se prepara Mas é melhor você vir parar de alocar Sou fundível, tu ataca, tá fundível na tua marca Faz favor, amiga, cê fez qual pretendo pra vencer Eu sou isso, sou aquilo, não é resistência, eu sou o quê? Demorou, parceira, a minha rima ainda existe Pedindo pra apanhar mais, vamos ver se tu resiste Eu sou o bicho, isso vai aparecer fugindo Se eu não grito que só, isso aqui perto o sentido Nem vai aparecer, você não se esquece Depois que me enfrenta, você que desaparece Cê tá certa, isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço nada nessa parada Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada e continua sendo nada Eu tô jogando a cara, jogando o ouvido E quando eu tô rimando, eu tô desenvolvendo Eu falo o que eu sinto, você tá ofendido Qual foi nessa bagalha, você tá devendo? Eu não tô devendo, eu tô pagando E por isso eu tô te batendo e você apanhando É pra falar o que sente? Então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Pera um pouco, te batendo porque eu sou poético Eu não cria asa, eu tô no pique do energético É por isso que cê não se engane O Red Bull da asa vai ter que derrubar a casa de tsunami Falou que eu preciso ser excelente pra poder ganhar de você Falou que abaixou o nível, abaixou, tava lá, vai dizer Só que meu mano, cê deixa um bagulho que eu vim te falar Pra ganhar de você eu não preciso ser excelente Mas eu não sou excelente, eu sou espetacular Eu vou começar tranquilo meu mano Barreto, com todo respeito Realmente eu vim a batalha sua, caralho, você tem jeito Mas não seja por isso meu mano, sabe? Eu até gostei, mas você tem que melhorar muito Se quer chegar na improvisada e bater de frente com o rei É melhor cê respeitar meu mano, sabe que cê é uma capaixo Abaixa seu nível, abaixa seu nível porra nenhuma Seu nível já começou lá embaixo Fica tranquilo meu mano, sabe que Johnny aqui chega feliz Parece até um coqueiro, só que você no rap não tem nem a raiz Cê manda bem no verso, eu vou ter que admitir Só que o cante sempre ganha, você não empata aqui Você é o doutor estranho, quando você tá fazendo free Só que eu que faço, mágica na rima no beat do Dr. 3 Ei! Cê tá ligado meu mano, você fala que tem um novo formato Você não é MC, e se for, mato É pra você ver como se passa, você tá ligado, eu sou pra passo Agora já tá tranquilo, pode ter certeza mano, eu tô nesse espaço Ei! Sabe mano que isso é reapê, tudo meu tudo aqui você tem que aprender Acho que o cante você não vai entender Vou te pronatar, você é um vírus Windows XP Ei! Cê tá ligado que você dá falha Cê viu como eu te xpei dessa batalha Aê! Ah! Eu não acredito no inferno de Lúcifer, nem no inferno de Kant Eu só acredito no céu, porque Deus pra mim é o bastante Tá tendo pandemia, e a Rússia tá em guerra Fica no inferno de Kant, e não vê o inferno na terra Ei! Só que eu sofro igual a Prússia Cê vai perder e vai virar uma putinha da Rússia Aê! Cê tá ligado meu mano, nessa você moscou Não é pra falar de inferno e nem de céu, isso é rap, não gostou? Não é arma e nem fuzil, e da Rússia ao Brasil Trouxe paz, e o Putin foi pra puta que eu pariu Aê! Rap no Brasil! Aê! Sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testo sua fé, cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma a nada, realmente é um gênio forte Com uma rima fraca Ei! Toquei meu mano, aqui é dois Eu dancei pro play e sparquei um playboy Aê! 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 Não meu mano, sabe que eu sou chuto bald Esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espancou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo, respirando Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando Bataia! Batalha insana mano, brabo demais Só fatado de absurdo rapaziada Meu mano, sabe que eu faço frio Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela não é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim Eu sou homem, você e vários caras Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que você fez Mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez Caralho, não tô te entendendo, assim você vai entender a fita Não adianta ter que botar a cara a tapa, não vale só colocar o nome na lista Ei, você tá ligado por você, eu torço, não é reforço Manda só a primeira frase, deixa que eu reforço Ei, você tá ligado que eu vou te ajudar Isso é hip hop, não tô por hip hop, dia após dia eu tô pra estudar Essa frase deixa que eu reforço, que o cante é cheio de barra Vem e nem tudo de reforçar, a única coisa que você fez foi forçar a barra Parceiro, não tô te entendendo, tá rimando chapado de vinho A vena tá no veneno, e vou deixar você no seu cantinho Tá tudo bem, assunto se redobra Claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra É por isso você não corra Não força a barra contra o cante, você borra É de cobra, demorou parceiro Mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro Passei te dei OLED e saí, aí fui rasteiro Passei te dei OLED e saí, aí vai E aí, aí vai Presta atenção, que rimas é uma dura Tipo a Sakura ensinando pro Rotimaro Onde segura, sério menina, é sei lá daí Desce do seu tamangu, você dançou na rateria Ai, 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 não disse o irmão Quem disse que eu tô de Itamanca Que é puti sapão Tá ligado, tutão Entende a construção Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Traz aqui o caixão Traz aqui o caixão Traz aqui o caixão Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro De raça, por isso eu te bato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas é porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto em frente e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado O que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na matara Faço grito e me diz Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O que você sabe que cê vai perder O que você vai na batida Eu gosto de agirar e agora eu apareço seco Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé foi ouvir o meu criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no fatality Eu vi que o tempo tava passando Eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da zona norte Até porque o nocaute se já tomou E só que depois do nocaute o juiz disse que não pode Esse daqui foi o primeiro do ranking do mês passado Tá achando que ele é sagaz Tá apelando pra ganhar uma batalha de você Eu esperava aqui muito mais Tô fazendo minha rima sagaz E agora cê corre o perigo Eu se empresiado pelo Thiago Ventura E pra ganhar de mim chamo seus quatro amigos Suave, cuzão Eu não chamo quatro amigos Eu tenho minha própria percepção Você que falou dos outros Eu nunca batalhei com o Orochi E eu já ganhei do Johnny Se você não quer a resposta A altura é só se garante com o seu próprio nome Eu me garanto com o meu próprio nome Não tem nada a ver com o hype Mas cê se garante com o seu Quando citou o Big Mike Você deve ir do lado com o Orochi E façamos assim Cê nunca rimou com ele E nunca ganhou de mim Ah bom, nunca rimei contigo meu mano Acho que você enlouqueceu Cê citou rival, eu cito é rival Só que eu ganhei e você perdeu Aí galera, atenção Agora a voz que tá na boca Então rapaziada, isso aqui foi um top 10 fatalities absurdos da batalha da aldeia Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara E em rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan é Dê Tamo junto, é nóis, falou Tchau 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 Tchau